Música Para você que acompanha o Portal da Cidade, estou aqui falando com o Vice-Presidente da FEPINA, William Custódio, falando sobre as novidades da FEPINA para esse ano de 2018. William, que vai falar um pouquinho sobre a festa. William, como é que estão os preparativos aqui para essa grandiosa festa aqui em Duradina? Boa tarde, Azir. Boa tarde a todos os espectadores aí. Já que estamos começando os preparativos, Azir, como estão vendo aí, está tudo cru, mas essa semana já vira um canteiro de obras aqui na FEPINA para deixar tudo pronto. Esse ano também está com várias novidades na programação e as pessoas podem ficar tranquilas que esse ano vai ser uma das melhores edições do evento, né, William? Com certeza, Jazzy. Estamos trabalhando para isso. Espero que a 31ª FEPINA seja uma das melhores edições. Esse ano com a grade de quatro shows. Então, shows a níveis nacionais. Acredito que vai superar todas as expectativas. Fernando Santiago na quinta, na abertura. Maiaro Maraíza na sexta, que eu acredito que seja hoje um dos melhores shows do Brasil. Zé Henrique e Gabriel, que é particularmente, eu acredito que seja um dos melhores shows, muito talentoso. E no domingo, Rodrigo e Ravel, para fechar a festa aí, junto com a final do rodeio. Agora, a festa, ela se inicia no centro da cidade na quinta-feira? Sim. A abertura oficial mesmo, o pontapé inicial é na quinta, na abertura do desfile, às 18 horas. Então, aproveitando aí, já convidar os cavaleiros, o pessoal, o comércio, que queira participar com os carros alegóricos. Então, já inicia na quinta-feira, às 18 horas. Foi uma parceria junto com a Prefeitura e a Sociedade Rural, e no qual, aproveitando o aniversário da cidade, vai ser dada a entrada franca na quinta, já na abertura, para que todos que possam estar participando. William, falando ainda também sobre a questão dos ingressos, passaportes, já estão nos pontos de venda, inclusive já estão se esgotando aí os lotes, né? Sim, já estão à venda há algum tempo, já temos em toda a região. Já está indo para o terceiro lote. Então, quem não adquiriu, corre aí e adquire o seu ingresso. Questão de camarotes também, o pessoal pode estar adquirindo nesses pontos de venda? Os camarotes já foram esgotados, então, nos dias serão vendidas as pulseiras avulsas para o camarote universitário. Então, a pessoa que quiser subir no camarote, vai poder estar comprando, adquirindo sua pulseira para a área VIP, no camarote mesmo. A questão da Boate Arena continua esse ano? Com certeza. Boate Arena é uma novidade que foi Douradina que criou, que se estendeu para o Brasil todo. Então, na noite de sexto, de sábado, haverá Boate Arena para aqueles que gostam de música eletrônica, para dar continuidade na festa. A população de Douradina pode vir que vai ser uma festa segura e todo mundo está convidado? Com certeza. Está todos convidados aí para a 31ª Fepeína, de 1 a 4 de fevereiro. E espero que atenda toda a expectativa do público. Dia 1 a 4 de fevereiro, 31ª Fepeína, festa do Piel de Douradina. Dia 1, ainda não achei o rumo de Piel de Douradina, dia 2, Maia de Paraíza. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Dia 3, Zé Henrique e Gabriel. Tem um louco preso dentro de mim. Dia 4, Rodrigo e Ravel. Bora com o Rodrigo e Ravel. Semifinal e final do rodeio. Marração, Daniel de Miriçá. E comigo, a Omercâmbra de volta em Douradina.